Balerinos, hoje eu tô dentro de uma boutique aqui nos Estados Unidos de um dos colãs mais vendidos no mundo, que é o colã da Yumiko e uma coisa muito legal daqui dos colãs é que você pode customizar o seu então vem comigo que eu vou mostrar vários modelos e várias cores Música Ele tá falando que esse é o colã mais vendido da loja que ele é inclusive o nome da... Alicia is the... She's the manager? She's the manager, yeah E ela é responsável da loja e esse colã pode ser feito em diferentes malhas pode ser feito no veludo, pode ser feito na lycra que é uma coisa mais brilhante tem também um outro tipo de lycra que é um pouco mais forte e ela não brilha tanto e também tem a microfibra que é bem forte, segura bastante e ele é um V na frente e também um V atrás como vocês sabem, os colãs da Yumiko podem ser customizados de vários jeitos e a gente vai mostrar pra vocês esse modelo de outras formas diferentes ele tá comentando que essa é uma combinação bem forte, bem diferente mas que tá feito em outro material que eles chamam de nylon que é mais ou menos como a nossa lycra e brilha bastante, mas é o mesmo modelo só que com uma combinação totalmente diferente ele tá explicando que nesse mesmo modelo que a gente tava mostrando agora há pouco você pode também adicionar as mangas e eles tem quatro comprimentos diferentes de manga que ele tava mostrando que é curtinha aí aqui no meio, aqui no cotovelo e aqui no meio do braço então você pode também, além de customizar todas as cores você pode fazer também a escolha da manga então tem bastante opção e também essa fabrica não é de nylon sim, essa é Tecni então como vocês podem ver, comparado com a nossa fabrica de nylon ela é um pouco mais rogada e é mais de um acabamento de matéria menos de um cheiro esse aqui já é diferente o material daquele outro colorido ele é... eu não sei traduzir para o nosso, eu vou procurar mas ele tem um acabamento mais mate e ele não brilha tanto e ele é um pouco mais forte ele segura um pouco mais não tem a sensação, eu acredito, do suplex depois eu vou provar mas ele é mais fortinho do que o nylon que foi o outro que a gente mostrou ó gente, essa é a diferença entre o acabamento dos tecidos em relação ao brilho então esse é um pouquinho mais mate e esse tem bastante brilho como a lycra, a nossa lycra, né? a gente acredita que os dois sejam praticamente o mesmo tecido só que o que muda mesmo é o brilho entre eles ele estava me explicando eu estava perguntando os nomes dos coluns porque todos tem nome, né? e eu perguntei se eram sempre de pessoas que trabalharam de administradores da loja ele falou que não os coluns são nomeados como pessoas que usam os coluns e que tem carreira como bailarina ou são simplesmente pessoas que fazem parte da vida da Ayumiko então todos os coluns tem nomes e esse a gente estava vendo que é um dos famosinhos lá no Brasil que é o que tem a alcinha aqui regulável regulável não, né? se eu colocar pra cima eu coloco pra baixo e esse se chama Nádia a gente está me explicando que esse colun é um outro tipo de material ele é de microfibra a gente acredita que esse material a gente não encontra no Brasil e ele diz que você sua melhor as bailarinas sentem que esse colun tem um... sei lá, não sei se produz ou o que acontece que você sua melhor a microfibra, ela faz com que você se sinta melhor no movimento ela dá um conforto melhor e se você... não sei se vai dar pra pegar mas uma aqui de pertinho que ela realmente é tipo um soft assim, é bem aveludado só que por dentro não ó tudo bem que eu acho que tá é gente, por fora ele é mais fofinho ele é mais soft por fora e ele lembra bastante a lycra sem brilho por dentro então, bem legal gente, essa é uma coleção muito especial da Yumiko que esses colun são feitos um por um e demoram tipo sete horas pra fazer cada colun e é um colun que ele tava me explicando que separa você das outras meninas na sala porque realmente é um colun que só tem um então ele é feito realmente um por um e é muito especial e por isso vocês imaginam o valor do colun por exemplo esse colun tá 275 dólares e convertido a R$3,50 o real dá mais ou menos R$900 e alguns quebrados em reais então é um belo investimento só que bem carinho eu perguntei o que eu faço quando eu chego na loja pra poder encomendar pra poder escolher as minhas cores e o meu modelo então ele normalmente indica que a gente vá nas araras e veja os modelos que já estão prontos e prove os modelos porque tem modelo que fica bom tem modelo que você sente melhor e tudo mais inclusive tem todos esses da Arara prontos pra compra mas se você quiser montar o seu você escolhe o primeiro modelo e aí depois você vem aqui e escolhe a cor e olha só que legal todos esses quadradinhos são tecidos e eles colam tem também o catálogo que já tá tudo bonitinho aqui e ele tava me contando que tem um cartãozinho tipo um cartão de visita que você pode pegar o tecido dali colar no cartão e levar pra sua casa as diferentes combinações de tecido que você quis pro seu colar pode ser que você não compre todas as combinações mas você tem todas as combinações e pode comparar as combinações nesses cartões tem também pra escolher o modelo caso não tenha aí nos cabides o catálogo de modelo então você vem, escolhe o modelo e começa a brincar com as cores pode trocar a cor do... como fala? yes pode trocar a cor do viés que é essa partezinha tipo o acabamento do colar pode trocar a cor do colar pode trocar a cor do busto pode trocar o tecido pode trocar... gente, pode trocar tudo então você imagina que você fica doida aqui porque... pra mim no meu caso é assim porque se eu tenho muita opção eu fico maluca era mais fácil falar quero esse preto não, mas aí tem tudo pra mudar mas enfim, muito legal é gente, é muito louco tem também alguns colans que você consegue mudar as costas que é tipo um tule de laica que vai nas costas você pode trocar pra preto, branco ou nude então também é mais uma opção pra você trocar no colan então... e é o que eles falam eles têm essas opções pra vocês escolherem pra vocês terem um colan de vocês não é um colan que você chegou na loja e comprou simplesmente todo mundo tem igual é um colan seu foi você que escolheu as cores foi você que escolheu o modelo e é um colan único é muito legal então... a gente... quando a gente vem pra loja e tem os colans pendurados claro que você já pode pegar o colan levar embora e tá tudo bem mas não tem diferença no preço se você quiser montar o seu colan a única coisa que muda é que demora 6 dias úteis pra você... pro colan ser fabricado e mais o frete o tempo do frete o frete normalmente também tem um custo a mais mas o colan em si não ou você pode pegar o já pronto e levar ou você pode customizar e demora aí uns 6 dias úteis mais o tempo do frete essa é o microfibre então essa é o C que é o microfibre e o C é o brown olha só tem diferença nos tecidos aqui e a gente tá brincando de escolher as cores e essa é a minha cor favorita de color só eu gosto dessa cor no mundo parece marrom mas tem diferença de tecido e muda um pouquinho a cor também gente, vamos provar agora alguns modelos que mostramos para vocês vamos lá e aí? tô gatinha é muito confortável muito confortável e é bem bonito e eu pensei que o branco ia ficar tipo super peitos mais do que já é mas não ficou tudo e esse colo tá em média quanto? esse colo tá mero 121 dólares e a saia tá 62 dólares tem que provar, né gente? porque eu levar que eu vou gente, troca espero que vocês tenham gostado eu fiquei com o Kulan depois eu vou fotografar e mostrar pra vocês o Instagram eu adorei a loja e os colos são maravilhosos se vocês tiverem a oportunidade de provar faça isso continuem nos acompanhando sigam-nos nas redes sociais acompanhem a gente nos stories que a gente sempre tá gravando bastante coisa e um beijo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto